Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E sai tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Há uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Tô na lanterna, os afogados Tô na lanterna, os afogados Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Por que você me engana Ou não está madura? Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me engana E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama Só que é da boca pra fora Por que você me engana Ou não está madura? Ou não está madura? Ou não está madura? Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Por que você me engana Ou não está madura? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Agora Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Eu não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí De te olhar De te olhar De te olhar Eu não Não me canso de olhar Não sei parar De te olhar 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 Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Dei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você Quero ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Também Depois Estranho seria se eu não me apaixonasse Por você O céu viria doce Para os novos lábios O lombo procurou as índias Mas a terra avistou em você O som que eu não me apaixonou em você São as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar Estranho é gostar tanto do céu Ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho é já me sinto Como o velho amigo Seu alstar azul combina Como o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na loucura Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do céu Ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze Que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Eu era a pena ser Eu nada demais Chorava enquanto Meu coração escondido Ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual Sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Odono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só Se fez Um que vale mais que dois Ou três Uh 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 Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três Hoje eu vou sair Só um short de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat, você é hit Vem amor antes que o sol se vá, me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você R Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está E ainda feito manhã Feito chá Feito chá de hortelã Feito ir para o mar E ainda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar Enrolando o acordar O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Se alguém Já lhe deu a mão E não pediu mais nada Em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Que não é sempre Que a gente encontra Alguém Que faça bem Que nos leve Desse temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar É natural Sonhei Que as pessoas Eram boas Em um mundo De amor E acordei Nesse mundo Martinal Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Que me acalme E me traz Forças Pra encarar Tudo Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Que me acalme E me traz As forças Pra encarar Tudo O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar É natural Sonhei Sonhei Que as pessoas Eram boas Em um mundo De amor E acordei Nesse mundo Marginal Mas te vejo E sinto O brilho O brilho Desse olhar Que me acalme E me traz Força Pra encarar Tudo Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Que me acalme E me traz Força Pra encarar Tudo Mas te vejo E sinto O brilho Desse olhar Que me acalme E me traz Força Pra encarar Tudo Tudo Oh sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você Aqui Oh sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz Sorrir E quando você vem Tudo Fica bem Mais Tranquilo Tranquilo Que seja Assim Amém O brilho É o meu Abrigo Meu Abrigo E toda vez Que você sai O mundo Se distrai Quem fica Ficou Quem foi Vai Toda vez Que você sai O mundo Se distrai Quem fica É bem É bem mais Tranquilo É bem mais Tranquilo Que ser assim Amém Seu brilho É o meu Abrigo Meu abrigo Toda vez Toda vez que você sai O mundo Se distrai Quem fica Ficou Quem foi Vai Toda vez Que você sai O mundo Se distrai Quem fica Quem foi Quem foi Quem foi E toda vez Que você sai O mundo Se distrai Quem fica Ficou Quem foi Vai 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 O mundo Se distrai Quem fica Ficou Quem foi Vai 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 Luan Murillo Vá 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 E aí Ei, fiz questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, cê não sabe a falta que faz Será que em teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai, amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar? Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Ei, diz aquilo que eu quero escutar Só você sabe adivinhar Meus desejos secretos Ei, faz de conta que eu não percebi Que você nunca esteve aqui Com teu jeito singelo Ai, amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Com alguém que não vai te sarar? Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai, 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 ai Sem tempo pra perder Teu olho degradê Pra colorir Pra colorir Sem hora pra voltar Sem rota pra tua fuga Ai, 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 ai Com tempo pra perder Teu olho degradê Pra colorir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Do teu peito cansado Com alguém Que não vai te sarar Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Em duas sós Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu E um beijo de amor Dividir o que é seu Dividir o que é seu Vem bateu de amor Vem conquistar meu mundo Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Dividir o que é seu Como eu amo você, eu amo você. Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem uma barra da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher De mulher De mulher De mulher Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo Teu mundo vira sem ar Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia 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 Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim, em mim Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar, dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar, é assim Enquanto dá, enquanto quer, é assim Feito areia, areia, feito areia, areia Em mim, em mim Feito areia, areia, feito areia Em mim, em mim Feito areia, areia, areia Feito areia, areia Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café É ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Hoje Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso 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 Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, inteira O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, inteira O seu nome vai ficar na minha vida O seu nome vai ficar na minha agenda Se o amor que morreu dentro dela e eu não sei Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Hum, minha cara pra que tantos planos Hum, minha cara pra que tantos planos Muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Oh, oh, na, 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 na Sei que um dia eu vou manter Por enquanto eu vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou Aliás, mãe abraçou De graça é te ter Cê não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Está preso em mim Sem amarras pra prender Roda o mundo sem perder a minha estrada Não existe mais receio Sei que encontro no meu peito Minha casa Cá por dentro eu sei meu bem Qual tesouro em mim mantém De graça é viver Cê não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Transcender Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Está preso em mim Está preso em mim Vem pra perto o mar sem fim Vem pra perto o mar sem fim Que o meu sorriso grande Não vai sumir Comprar a palavra Comprar Comprar a camada Comprar a camada Comprar a camada Comprar a camada Se livra assim Ai de mim, ser livre assim, estar preso em mim Amém É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa, eu não vou aguentar Senta aqui do lado e tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver Quero te ver de branco Quero te ver no altar Quero te ver no altar Quero te ver morrer Que é você Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa E a boca tão gostosa Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Dá pra ser prazer Dá pra ser mais alto Lalaia Lalaia Amém. 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 E ainda lembro o que passou. Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor, que eu errei com você E eu só sim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer Amor, que eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som E apago a luz Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Eu era tudo o que você sempre quis Eu era mesmo triste Eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Agora vem você dizer amor Eu não pude evitar Eu te dizendo Eu ligo o som E apago a luz E apago a luz Eu ainda lembro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Ou intuição Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Lá, 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 lá Aonde quer que eu vá Levo você Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que 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 vá